Vamos abrir aqui o Adobe Premiere, e assim que ele abre, você já observa que já aparece o problemazinho dos atalhos. Se você vier aqui no Edit, onde tem o Keyboard Shortcuts, você vai observar que o padrão do Adobe Premiere, default aqui, está sem nenhuma informação. Nós não vamos utilizar a versão CS6 de atalho, vamos fazer como ele funcionava antes com os atalhos originais da versão 2019. Então eu vou fechar o Premiere, e vou substituir um arquivo, e esse arquivo eu vou deixar aqui, vou deixar um link para você baixar. Então é um arquivo agora recente de agosto de 2019, dia 23 de agosto. Esse arquivo você vai substituir, você vai lá nos arquivos de programas, onde é instalado o Adobe Premiere. Como o meu Windows é português, eu vou clicar em PT, português, porque meu Windows é português, eu não testei isso com um Windows de língua diferente, tá? Eu vou colar a informação aqui dentro. Vou substituir por esse que está aqui, do mês 7, tá? E aí, você cola, e agora você vai abrir o Premiere, e você vai ver que todas as informações já estão ok. Todos os atalhos, de todos os comandos, já estão automaticamente no seu devido local, de acordo com como era antes. Beleza? Rápido, objetivo, direto ao ponto. Então se você gostou, curte o vídeo e segue meu canal, beleza? Beleza?